A diminuição na cobertura vacinal contra a poliomielite, por exemplo, preocupa as autoridades em saúde. Governador Valadares é uma das cidades mineiras que 100% dos pais responsáveis não levam os filhos para se imunizar contra a paralisia infantil. Você sabia disso? Olha a reportagem aqui, pode balançar. Em meio ao caos da pandemia da Covid-19, não se pode esquecer outras doenças que ainda não foram erradicadas. A orientação é para os pais e responsáveis quanto à importância da vacinação contra a poliomielite. Encerramos o ano de 2021 com menos de 70%, 69,5%. Isso é muito grave, né? Existe o risco da doença retornar ao nosso país porque a doença, como eu falei, ela foi erradicada aqui no Brasil. Mas o vírus existe ainda em algumas partes do mundo. Então tem possibilidade do vírus ser reintroduzido. Desde que a gente mantenha essa aí baixa cobertura. Porque baixa cobertura significa que nós temos muitas crianças suscetíveis a serem contaminadas pelo vírus. No geral, houve uma diminuição na cobertura vacinal, se observar o cronograma do Ministério da Saúde. A UBS Centro recebeu a visita do Zé Gotinha, personagem brasileiro criado para as campanhas de vacinação contra o vírus da poliomielite. Uma forma de alegrar o ambiente e trazer mais tranquilidade para as crianças. Até os seis meses de idade, o certo é que a criança tenha recebido as três primeiras doses injetáveis da vacina contra a poliomielite. O Ministério da Saúde estipula uma margem de cobertura de 93% da população. Mas em Governador Valadares, esse número está bem abaixo. 69,5% de imunizados. A vacina da poliomielite, ela está na rotina da vacinação do Programa Nacional de Imunizações. É independente de campanhas, é uma vacinação de rotina. A criança, após o nascimento, ao completar dois meses, ela recebe a primeira dose da vacina da poliomielite, que é uma vacina inativada, que ela é até injetável, que a gente chama de VIP. Com quatro meses, ela toma a segunda dose e com seis meses, ela toma a terceira dose. Isso é no primeiro ano de vida, que é o esquema básico. Depois, nós temos doses de reforço. Nós temos a primeira dose de reforço, que a gente chama de primeiro reforço, com um ano e três meses. E aos quatro aninhos, a gente faz uma segunda dose de reforço. Essas doses de reforço já é com a vacina da polioral, que é a famosa Gotinha. O pedido do Zé Gotinha é para os pais e responsáveis, para que fiquem atentos para as faixas etárias indicadas a receber as doses. O que a gente pede, faz um apelo a todos os pais e responsáveis pelas crianças, que levem suas crianças com cartão de vacina nas salas de vacina do município. Nós temos salas de vacina, um número bem significativo para o nosso município, para avaliar a situação vacinal, porque a nossa preocupação não é só questão da poliomielite, não. Junto com a baixa cobertura da poliomielite, nós estamos com baixa cobertura em relação a todas as vacinas obrigatórias do calendário do Programa Nacional de Imunizações. Então, nós temos que atualizar a situação vacinal, não só pensando em poliomielite, pensando em todas as outras doenças que nós temos vacina para elas. É a responsabilidade dos pais, a gente, a criança não tem autonomia para dizer, ah, eu vou lá me vacinar. Tem que ter o responsável. Hoje eu levei meu netinho na consulta, sete horas da manhã, já pensou? Se dependesse do Henrique de um ano, falava, oh, acordei. Não dá uma mamadeira aí que eu tenho que ir lá na consulta. Não é assim que funciona. Então, na vacinação da mesma forma, gente. Por favor, né? O que a criança pode fazer é perguntar ao pai, tá tudo em dia lá com a minha vacina? Ô mãe, tá tudo em dia? Pode perguntar aí agora, hein? Putu que ele aí, se não tiver, você fala, tem que me levar lá, hein? Hehehe!